Está começando o Atenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar sobre um assunto sensacional, vamos falar sobre a soberba da santidade. Quando nós nos achamos mais certinhos, mais ungidos, mais santos do que os outros, qual erro a gente pode cair em ficar julgando os outros e não tirar, às vezes, a trave que está no nosso olho? Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso se demonstra em várias vertentes diferentes e hoje vai ser um debate sensacional. Para falar um pouco sobre esse tema, recebo ele, que é bacharel em teologia e pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí. Pastor Brás Cláudio, bem-vindo ao Atenados. Graças e paz, pastor André. É sempre um prazer estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que esse tema, um tema que parece até tema de um filme, muito bem escolhido, eu tenho certeza que vai servir para o teu crescimento espiritual, para o nosso. Estamos aqui com amigos abençoados, pastores, e vai ser benção. Obrigado, pastor. Também recebo ele, que é bacharel em teologia. Ele é psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude. Rafael Soares, meu amigo, bem-vindo. Sempre bom estar aqui. Realmente o tema é fantástico. E é bom a gente sempre se lembrar dessa questão da santidade e da soberba que fica enraizado dentro do nosso DNA, que é pecaminoso. Eu já estou me achando mais santo que vocês, que eu estou de camisa comprida e fechada. E você, eu falei, sou o mesmo da santidade, falei, rapaz, deixei mais arrumado. E o pastor Brás aqui, a gente veio na beca. Muito mais santo. Pastor Jair de Paulo, camiseta, até Jesus Cristo, eu também recebo. Ele que é pastor da Igreja Batista do Fonseca, em Nitorói, também psicólogo e professor do seminário Betel. Pastor Eduardo Faris, bem-vindo. A gente até demonstrou um pouquinho de como as pessoas entendem santidade exterior, nessa questão de estar fechado. André, obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu ia exatamente sinalizar isso, rapaz, dentre nós aqui temos dois santos e o resto tudo profundo. Tudo pecador. A gente ora por vocês depois, tá bom, pastor? Mas vai ser muito bom, vai ser muito bom. Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor da Igreja, comunidade da Cruz, teólogo e músico da Cordeira, meu amigo, bem-vindo. De camiseta eu não posso falar nada. Ainda mais com barba aí, pronto, aí acabou a santidade. Essa barba aqui, essa camiseta. Mas André, é muito bom estar aqui, é um prazer entre amigos e poder falar de um tema tão fantástico quanto esse, que eu acho que é tão importante para a igreja hoje, que às vezes até faz com que pessoas que estão querendo se aproximar da igreja, que não são cristãs, pelo excesso de uma aparência de santidade, às vezes tem até medo de se aproximar. Então eu acho que isso atrapalha até no evangelismo. Acho que vai ser muito bom falar sobre isso hoje. Bem-vindo para a aula. Você pode participar durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o antenado. Pergunta, SMS, WhatsApp, está aparecendo na sua tela. Pode mandar para a gente a pergunta. Deixa eu iniciar só com uma leitura de três passagens diferentes, porque pode ser paradoxal algumas coisas que a gente lê na Bíblia ou como devemos interpretá-las. Mas, por exemplo, Jesus fala ser de santos assim como eu sou santo. Paulo vai falar para a gente perseguir a justiça ou a santidade. Em certo modo, às vezes justiça ou santidade, a gente pode trocar elas dentro de um contexto. Lá em Eclesiastes, e aí entra o paradoxo 16 e 17, fala o seguinte, não sejais demasiadamente justo ou santo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. No sentido de, pode parecer um pouco paradoxo, se eu pegar essa mesma passagem e levar para aquilo que Paulo falou da gente perseguir a justiça, olha, perseguir a justiça, mas não tão de perto. Ser santos, mas não tão santo. Vocês entendem que santidade demais é errado, é pecado, me destrói, de acordo talvez com esse texto isolado que eu estou lendo aqui? Então, a palavra santidade vai ter um sentido de ser separado. O fato é que você pode ter uma separação do pecado, se separar realmente, se privando daquelas coisas que não agradam a Deus, ou como em Colossenses capítulo 2, versículo 23, já vai falar o seguinte, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo já está falando de algumas coisas que é um meio de separação, que no caso aqui pode ser uma forma de vestir diferente, é uma aparência de santidade, é uma separação criada. A pessoa foi separada, ela está separada, ela está se destacando? Sim. Mas só que existem coisas que vão te colocar de uma forma separada, mas são coisas que não têm nenhum teor que vai refrear os impulsos da carne. Porque a Bíblia fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, se o que você está fazendo não está trazendo nenhum algo a mais para que você possa vencer a força do pecado em você, você apenas vai ser visto de uma maneira diferente, mas não santo como Deus está querendo. O que o texto quer trazer quando fala, não sejais demasiadamente justo ou santo, porque destruirás a ti mesmo? Tem mais a ver com aquilo que viveu o Santo Antão, né? Não sei se você conhece aquela história, que ele lutou a vida inteira para ir deixando e abandonando os seus pecados. Tem a ver com o movimento monástico que você falou aqui em off, aquele movimento da galera se privar de tudo, né? E se isolar para poder ser santo. Tem a ver mais com isso, porque o Santo Antão, ele ficou a vida inteira buscando a santidade, aí ele foi eliminando os seus pecados, um por um, vencendo e sendo tentado diariamente pelo diabo, e o diabo tentando, fustigando ele fortemente para ele abandonar a santidade, e ele não abandonava, ele era mais santo, e mais santo, e mais santo. Aí um dia ele, o diabo falou na caverna com ele, olha, você realmente deixou o último pecado que você tinha, você venceu ele, então eu estou indo embora, vou parar de te fustigar e de te tentar. Aí ele virou as costas e foi embora, o diabo foi embora. Aí ele agradeceu, obrigado, Deus, porque agora tu me fizeste santo. Aí o diabo, opa, estou voltando. Eu sou o cara. Tipo, senhor, eu te abençoo. É claro que é uma história ilustrativa, mas é isso. Eu acho que, por exemplo, eu tenho visto muitos transtornos de ansiedade nas pessoas, e por vezes elas me descrevem da seguinte forma. É, pastor, eu estou andando na calçada e parece que eu já estou lá no destino onde eu tenho que chegar, mas o meu corpo ainda está aqui. Então a minha ansiedade eleva a minha mente lá para o destino onde eu tenho que chegar, mas eu ainda estou andando aqui. Então eu acho, André, que é muito mais no sentido da sua cabeça não pensar de você mesmo que você já é aquilo que você vai ser lá na glória, quando você ainda é o que você é aqui, né? Que você, a sua cabeça já está imaginando e achando o que você tem, sabe? Eu acho o seguinte, que quem acha que é santo demais não tem autodiscernimento. Porque quem tem autodiscernimento percebe minimamente umas poucas nuances do seu pecado, que é absurdo, que só Deus pode enxergar na totalidade. Vocês entendem que às vezes também o texto pode se referir a, enfim, ser demasiadamente santo, vai destruir a sua própria, destruirás a ti mesmo, no sentido mesmo de relacionamento, de como ele enxerga as pessoas. Porque às vezes um cara, quando ele é santarrão, santão mesmo, é duro conviver com um cara desse, ele não é mole não, ele vai olhar, enfim, como eu fiz aqui no início, o cara vê que já te olha errado aqui porque está de camisa apertada e curta e de malha. Isso você acha que tem a ver também, destruirás a ti mesmo, no sentido de, é uma pessoa chata de ficar perto? É difícil, né? Aliás, é difícil para os dois lados. A pessoa que tenta sustentar essa patologia, porque tem muito cristão que tem uma doença patológica, que é essa santidade plena, né? As pessoas defendem da estatura de varão perfeito, isso até em seminário, ouvi professores falar, olha, eu estou tantos dias sem pecar, eu falei, Deus do céu! Seminário, professor! Olha por mim, então, aqui! Eu pensei assim, se tão somente tocar nas suas vestes... Não, porque eu jáabei de falar um barulho na minha cabeça para ti, então olha por mim! Eu pensei, eu falei, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curado, professor! Mas, enfim, acaba virando ilustrações, né? Então você, não, tem que passar nessa matéria, fazer o quê? Então gera uma patologia, o camarada acaba crendo, vira uma neurose, vira, enfim, que o senhor cuide disso, inclusive em nós. Agora, as pessoas pegam essas defesas para usar como ataque, agora, realmente, é sofrido, como você pontuou, a pessoa chegar perto de alguém que é demasiadamente santa, e o camarada se sustentar nessa fraude, nessa mentira, nessa ilusão, entende? Acredito que, quanto mais nós revelamos, quanto mais Cristo nos revela, quanto mais buscamos a Ele, mais pecadores reconhecemos que somos, mais limitados entendemos que somos, mais dependentes dEle, nós acreditamos que somos, porque aí sim, aí eu vejo uma questão saudável no relacionamento. O grande problema, André, é que eu tive, por cinco anos, sentando em cadeiras numa universidade de psicologia, e convivi com crente santarrões dentro dessa cadeira, dentro dessa ciência. E, rapaz, o que mais me entristeceu, resumindo um pouco tudo que eu vi, é a despregação, se é o que eu posso usar essa palavra, do Evangelho nas doenças desses caras, entendeu? Porque eu encontrei gente inteligente, gente que, se se encontrasse com Jesus, seriam ótimos instrumentos diante de Deus por conta da sua inteligência, por conta de uma série de questões que a própria vida e a própria ciência preparou-se à pessoa, mas ela olhava para o Evangelho através dessas pessoas, desses doentes, santarrões, gente que chegava lá e queria, sabe, misturar esferas distintas, entendeu? Ainda que a vida seja um conjunto da ópera, mas são esferas distintas. E a santidade dessas pessoas, as palavras, as bobagens que eles falavam, só traziam um tipo de fruto, especialmente com os professores, cara, para ser crente igual a esse cara aí, eu estou fora, eu estou fora, é muita doença, é muita, como ele está dizendo, muita patologia, muito delírio. Rapaz, e infelizmente, nós somos muito esquisitos, entendeu? Quando a gente tenta falar de santidade, é uma esquisitice atrás da outra, sabe? Que o pessoal de fora olha e fala assim, cara, eu estou fora, eu estou fora, se a proposta de vocês é essa, eu estou fora, cara. Teologicamente falando, cara, ele falou uma coisa que eu achei interessante, porque teologicamente falando, existe uma diferença muito grande, porque quando a Bíblia chama as pessoas de santos, isso virou uma tradição cristã, olha, os santos da igreja que estão em Corinto, que estão em Corinto, aí a igreja vem trazendo, Santo Agostinho, Santo não sei o que, não era no sentido bem católico da coisa santo, era no outro sentido, né? No sentido de que nós recebemos a santidade que foi de Cristo, que na cruz houve uma troca, ele levou o nosso pecado na cruz, e nós recebemos a santidade que é de Cristo. Então, diante de Deus, nós somos perfeitamente santos, porque a santidade de Cristo é sobre nós. Então, de uma forma, de maneira legal, nós somos totalmente santificados, justificados, somos justos, como você disse, né? Em Cristo. Em Cristo. Mas, a prática de vida é aquela que a teologia chama de já, mas ainda não. Na prática de vida, nós estamos alcançando, ocorrendo para alcançar aquilo pelo qual já fomos alcançados. Já fomos alcançados pela plenitude da santidade, pela plenitude da justiça, mas ainda estamos correndo atrás disso para nos alcançar. Então, existe essa diferença entre a santidade que recebemos de Cristo e a santificação diária, que é essa luta por sermos santos. E as pessoas, às vezes, confundem isso. E acreditam que aqui, elas vão conseguir alcançar o que o Rafa falou, que é a estatura do varão perfeito. Que isso vai se dar aqui. E não vai se dar. O que vai dar vai ser o mascaramento dos seus pecados, para as pessoas não te veem como você é, para que você possa se mostrar como alguém... É soberba por soberba mesmo. Se mostrar como alguém superior. E é interessante, André, que isso, em algumas culturas, faz até com que o pregador pregue olhando de cima para baixo. Não sei se vocês já se depararam com isso. Chegar numa igreja, o cara, ele dá exemplos só de si mesmo. Enquanto o Paulo, ele fala o seguinte, eu decidi não saber nada, ou seja, que vocês não vissem que eu sabia alguma coisa a mais, a não ser Cristo Jesus. E quando eu fui ter convosco, eu fui com aparência de fraqueza. De fraqueza. Ou seja, o que o Paulo está dizendo é o seguinte, o que eu quero mostrar é a sublimidade de Cristo e a minha fraqueza. E a minha fraqueza. Deixa para o rápido bloco, porque eu vou querer entrar isso no segundo bloco e acho interessante, porque, talvez com o tempo, o nosso entendimento de como devemos buscar a santidade ou praticá-la, nos trouxe, talvez, o contrário disso, que o Paulo falou. então eu demonstro para os outros a minha fraqueza para mostrar o quanto Deus me faz santo ou sou pecador e mais santo nele. Mas... Chega ao ponto a dizer sejam meus imitadores. Exato. E é sensacional isso que ele fala. E hoje a gente entende que a santidade, ela tem uma implicação externa. Às vezes até mais externa do que interna. Então a gente procura externar uma imagem de santificação ou de santo. Até na voz, né? Mas é aquilo que eu ia falar. Até que ponto, claro que a santidade vai alterar a maneira que eu falo, a maneira que eu me visto, mas qual é o limite disso? Quando fica às vezes só... E a gente vai falar sobre situações interessantes até de... de não apenas externar isso, mas como é que eu vivo isso. Algumas pessoas, como a gente falou com o início, um monge, ele vai para um local onde ele não tem contato com ninguém. Porque ele acha que a busca da santidade é ali. Será que isso é uma percepção também errada? Por exemplo, André, porque algumas pessoas entendem o seguinte, santidade é não se sentir tentado. Então já que eu não quero ser tentado, eu vou me separar de tudo, de todos, porque tem pessoas que se sentem culpadas só em se sentir tentados. Quantas pessoas já falam, André, eu não aguento por quê? Porque a minha cabeça fica jogando coisas, ideias, e eu tenho fraqueza nisso, e eu estou pecando. Eu falei, queridão, ser tentado não é pecado, o negócio é resistir isso. Vamos falar um pouco sobre como nós externamos na maneira que vestimos, falamos, e também vivemos uma santidade. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Montenados volta já, já. Segundo bloco do Montenados, na geral, estamos falando um pouco sobre a soberba da santidade, pessoas que se acham melhores do que as outras, pelo simples fato de entenderem que não pecam, que têm mais intimidade com Deus, que são mais santos, se buscaram se santificar mais. Deixa eu fazer uma pergunta, que isso às vezes também machuca pessoas que pensam que, quando são sugestionadas na sua mente, até por uma vida pregressa de práticas pecaminosas, de algumas amarras, mas elas entendem que estão em pecado ou não são santas, porque se sentem tentadas a toda hora, a todo momento, dependendo da situação, da circunstância ou do local, ou com pessoas que elas se deparam. E eu faço a seguinte pergunta, ser santo é, significa não ser tentado ou resistir à tentação, no sentido de cair em alguma tentação? Tiago vai dizer, exatamente que concupiscência, que são desejos, não são pecados. A concupiscência, se você der lugar a ela, e aí você realizar o ato, aí vai se tornar a iniquidade e vai vir a transgressão, que realmente é o pecado. Agora, o fato de ter pensamentos, de ser tentado, isso em si não é, sabe, isso aí não é pecado. A pessoa tem que entender que como ser humano, até João vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Realmente, a nossa ideia é não pecar. Mas até se vier a pecar, você tem ainda como pedir perdão. Eu queria citar até alguma coisa, uma coisa que eu até ia citar anteriormente. Às vezes, essa roupa, essa coisa de falar sobre santidade, de se declarar santo, tem gente que usa para fazer alguma coisa estranha e até forte. Olha só uma situação. O meu avô, não crente, enfim, minha avó deu uma notícia que estava grávida. E aí ele ficou furioso, embriagado, correu atrás dela com um facão. Olha que cena forte. Aí ela entra na casa de uma vizinha. Aí ele pergunta, com a faca na mão, ela entrou aqui? Seja demasiadamente santo falar a verdade. Aí eu queria voltar. Não posso mentir, senhor. Aí imagina a vizinha. Eu sou uma crente fiel ao senhor, não posso mentir. Ela está ali debaixo da cama. Então, assim, tem... Aleluias. Maté, ela é o nome disso. Aí depois ela conta o testemunho. Eu fui fiel ao senhor. Então, muitas das vezes, a pessoa usa o pretexto de santidade para fazer coisas que, muitas das vezes, para ela tirar uma vantagem, tem hora que ela omite. Mas quando é para ser solidário, enfim, evitar um mal maior, ela usa isso em nome da santidade. Eu acho que é uma linha muito tênue entre essas duas coisas que você falou, porque Jesus fala o seguinte, ele fala assim, olha, aquele que olha uma mulher e a desejar, ele já adulterou com ela. Então, no coração humano, que já é manchado pelo pecado e pela concupiscência, a tentação, ela já encontra logo, ela já se beija logo com o pecado. É instantâneo a tentação via o pecado ser praticado num nível interno, não externo. Nesse sentido, André, não há um justo nenhum sequer. nesse sentido, ninguém consegue ninguém consegue se livrar, cara, minimamente, sabe? Por isso que tem um pouco até naquilo que eu estava falando de monges ou pessoas que se separam totalmente de uma sociedade no sentido de buscar a Deus e se santificar. É o desespero. Isso acaba sendo irrelevante dentro daquilo que Jesus falou, meu irmão está lá, pensou. Não tem, só para de viver, para de pensar. Exato. Morre, porque enquanto você está vivo, não tem como, rapaz. Você não tem que aprender, você não tem que ser assético, você tem que aprender a lidar com o pecado. Por exemplo, Daniel, ele conseguiu ser santo na Babilônia, ser santo lá no alto de um monte, sozinho. Agora, você está ali com as iguarias todas da Babilônia, na frente dele, aí ele não se contaminou. Ele resolveu, diz a Bíblia, que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias da mesa da Babilônia. Exato, mas entenda, isso que eu acho um pouco perigoso. O Daniel conseguiu ser santo no meio da Babilônia. Ele foi santo na Babilônia, é claro. A Bíblia diz que ele, em vários aspectos, ele foi santo. Mas a Bíblia também, quando fala de Elias, fala homem, pecador, sujeito às minhas trações que nós, e orou, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, quando ele orou e tal. Então, ele foi arrebatado, um cara mais santo, acho que talvez Daniel, não sei, porque Daniel não foi arrebatado, ele foi. A gente tem que pensar nessa coisa toda e pensar, ele foi santo, Daniel foi muito santo. Talvez eu nunca vou conseguir ser metade da santidade de Daniel, mas ele era pecador. A realidade é essa, que ele era pecador. Então, Jesus, ele traz um novo olhar sobre isso. Ele não deixa com que, com que, esse olhar superficial sobre a santidade, a santidade é se separar das iguarias do rei, santidade é se separar, sabe, em vários sentidos, você pode se separar, mas você sempre, Jesus deixa isso claro no Novo Testamento, vai ter a concupiscência em você e o pecado vai estar em você. Porque nós estamos mortos no nosso livro de pecados e fomos lavados pelo sangue, mas continuamos pecadores. Então, é muito complicado separar o ser humano do pecador. Quando você lê as epístolas paulinas e todas as cartas que ele escreve, você percebe essa batalha com ele em relação ao pecado e à santidade. Ele começa declarando, fala que não existe nenhum justo, ele está incluso no pacote. E mesmo aquele que se isola lá no mundo, Jeremias 179, fala que, enganoso é o coração do homem pior do que todas as coisas. E o coração não é o órgão, é a sede da vontade dos pensamentos. E hoje, cada vez mais estamos poluídos. Onde a gente olha a nossa volta, o pecado tenta nos inserir no nosso registro automático de memória, que é a nossa RAM. E você fica com um monte de imagem, ainda mais com vida pregressa e tudo isso aí. Você vai acumulando cada vez mais desejos. O que o Paulo tinha, o apóstolo Paulo tinha como referência, era justamente a crucificação dele mesmo diária. Você pode ver que muitas das vezes ele fala seis meses imitadores, mas ele referencia aquele que ele tenta imitar. Tem algumas cartas que ele escreve para Gálatas, segundo a Coríntia, que ele faz uma autobiografia e muitos pastores usam isso para tentar ostentar a soberba que tem no coração. Mas havia uma necessidade daquela carta em Gálatas para poder não morrer a igreja e virar uma espécie de uma igreja judaica. E segundo a Coríntia, era uma igreja problemática. Tudo bem. Agora não, as pessoas usam referência paulina para poder tentar se ostentar, para tentar ser soberbo e aí cai num outro pecado. Não adianta. Sempre um pecado atrás do outro. Agora, mudando um pouco, virando totalmente ao contrário, existe a deidade do homem. O homem parece que precisa de um Deus físico para tocar. E aqui eles não procuram muitos a Cristo, procuram alguém para ser o seu Deus. Isso está em cima de uma plataforma, muitas vezes, infelizmente, por detrás de um púlpito. e ele, vendo isso, alimenta o povo daquilo que não tem que ser alimentado. Ou seja, ele vira o santo daquele povo. É evidente. A gente tem que ser referência para essa sociedade. Nós temos que ser um diferencial. Daí a palavra santidade. Nós temos que ser separados. Agora, daí nós sermos o santo. O santo, digo, né? Enfim, a inteira santificação para um público, para um povo, aí você já está em outro pecado, já está pecando, isso aí vai levar à morte. É uma coisa, às vezes, que até se torna cultural. Eu não sei, enquanto os pastores estão falando aqui, eu estava pensando, por exemplo, eu lembro de algumas situações de dia a dia de Jesus, num momento que foi traído, precisou que fosse identificado através de um beijo. Então, eu não vejo em Jesus nenhum tipo de externalização de santidade, embora ele fosse o único que nunca pecou, 100% santo, mas até antes... Confundido com o beberrão e comilão. Isso, e até antes, talvez, da vinda de Jesus, eu vejo na questão da religiosidade e as suas lideranças, várias maneiras de identificação externa. Isso para todas as religiões. Lá naquele tempo, claro, a judaica, através, talvez, não sei se na época, talvez, dos sacerdotes, mas ali, pelo menos, enfim, os líderes religiosos daquela época tinham toda uma identificação através do que seguravam em suas mãos e colares e roupas e tudo mais. Hoje, talvez, de todas as religiões que possam existir, eu acho que a evangélica é que menos ainda traz essa externalização de santidade, porque se você for ver a igreja católica, a roupa é totalmente diferente de tudo aquilo que se veste por aí. É totalmente, é tudo diferente. Se você for, talvez, para o Banda, para qualquer outro local, para o monge, raspa a cabeça, parece que existe uma necessidade da externalização da santidade para se demonstrar a... Diferencial na sociedade. Talvez, em que colocação, dentro da liderança, eu sou um líder, por isso estou de cabeça raspada. Mas o crente faz muito isso, Nos evangélicos, o código é outro. É o que menos tem. O código é outro, por exemplo, a irmãzinha do Labachura, todo mundo sabe que ela é mais santa, porque ela fala em línguas, ela revela e tal, então ela é mais santa, entre aspas. Deixa eu chegar lá no próximo bloco, mas a santidade não deve, de alguma forma, eu entrar nisso. Não que eu seja contrário a tudo isso que eu falei, mas como a santidade deve externalizar na vida de uma pessoa? Integridade. Integridade. Conduta. Perfeita a palavra, pastor. Entendeu? Como se você, como você faz os negócios, como você se relaciona com as pessoas. A gente pensa em roupa e tudo, já está falando em atitude. Atitude, cara. Como você, rapaz, negócios, negócios. Eu acho que é onde você identifica quem é santo e quem não é. Nós estamos nesse mês aí esse negócio de imposto de renda. Rapaz, o que eu já ouvi, entendeu? O que eu já convivi com esse negócio. Você viu muito santo lá? E o cara está lá, entendeu? E aí varão, né? Aquele linguajar extremamente religioso e... Evangeliquez. Né? Mas o cara, rapaz, está perguntando para o contador qual o jeitinho que ele pode dar, entendeu? Para fugir um pouco do leão. Nisso nós fomos tentados. Eu me lembro quando eu ministrava na minha igreja sobre finanças e eu estava num clube fazendo sauna, conversando com os amigos, muitos deles não são cristãos e estava falando sobre impostos, né? E o camarada, meu irmão, abre outro negócio ali, faz assim, ou seja, uma técnica para lavar dinheiro. Ou seja, você é tentado a todo instante, a todo instante, a todo instante. Agora, realmente, a conduta, eu falei, não, está tranquilo, é o giro, tem que pagar, tem que pagar, acabou, não tem saída. Agora, eu falo com essa santidade, não, porque é fácil sim para mim, meu irmão, não é fácil. Eu conheço um trabalho com tribos urbanas que aí você vai encontrar nesse tipo de trabalho gente tatuada gente cheia de piscens, gente que só veste de preto, gente que faz um monte, apaixonados por Jesus. Exalando santidade, exalando Cristo. Apaixonados por Jesus, os caras, eles estão assim porque eles têm uma missão, porque se identificam com o reino, querem alcançar outras pessoas e, rapaz, se for ver pela estética, pô, cara, se ele entrar aqui agora, se um deles entrar aqui agora, a gente já vai ficar meio assim, nós que temos uma cabeça razoável, a gente já vai ficar meio assim. Imagine o alto clero, né, do nosso segmento, o quanto condena isso. Mas quando você vai ver na prática de vida, é gente honesta, marido de uma só mulher, sabe como é que é? É gente que se dedica ao seu trabalho, se dedica à sua família, se dedica ao seu ministério, gente que leva tudo da melhor maneira possível, só que a estética, ela faz parte de uma estratégia para alcançar outras pessoas. Então, assim, gente santa, gente envolvida, mas que a estética não revela absolutamente nada dentro daquilo que a gente está falando. Vamos ao rápido break, vamos falar, ser demasiadamente santo ou justo tem a ver um pouco até com isso? Eu falei um pouco sobre outras religiões, talvez não tanto na evangélica, mas dentro do nosso segmento evangélico, nós conhecemos mesmo denominações ou lideranças ou trabalhos que se separam totalmente na maneira de se vestir, de se portar, nas suas doutrinas, do jeito que coloca. Talvez eu não sei qual a interpretação desses segmentos com os restantes do evangelho. Já tive algum contato e me assustei de algumas situações de o que pensam dos restantes dos mortais evangélicos, no sentido de, olha, somos separados e está todo mundo errado. Isso é ser demasiadamente santo, é entender que dentro de uma doutrina até evangélica, olha, a gente tem que ser assim e assim e está todo mundo errado, tem que ser assim e só... É difícil. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Se as lutas são demais, só Cristo nos... No próximo bloco do Antenados, estamos falando um pouco sobre a soberba da santidade, como achamos que somos mais santos que os outros e às vezes, isso pode se externar de várias maneiras. Foi interessante que quando eu perguntei como isso deve se externar, a santidade deve se tornar pública através da nossa vida, ninguém falou aqui de roupa, de doutrina, falou mesmo de André, tem que... Fechou o negócio? Deu prejuízo? Arca com prejuízo. Não dá bolo nas pessoas. É interessante, a gente falou mais de integridade, de fruta. Mas até antes, deixa eu bater de novo, até dentro agora do segmento evangélico, nós conhecemos, talvez, acho que cada igreja aqui que está representada, ela se materializa, vamos dizer assim, no seu culto, na sua doutrina, de uma maneira totalmente diferente uma da outra, mas existe uma certa unanimidade no dia a dia, nas doutrinas, na maneira de se vestir, de se portar, na sua integridade. Mas até dentro do nosso segmento evangélico, existem pessoas ou lideranças que, assim, se destacam pela, às vezes, até radicalização da maneira de se vestir, da sua doutrina, de não pode usar cores de roupas assim ou não pode daquele jeito. Isso se encaixa um pouco com ser demasiadamente santo, você acaba se separando. Talvez todo esse segmento que está aqui por fora vendo te ache fanático. E também, às vezes, você pode se separar dessa maneira e acha que aquilo é o único jeito de estar certo, você acaba julgando também todo o resto dos outros, falando, está vendo, é todo mundo crente, diz que é crente, mas está em pecado. E a gente não. Então, isso talvez é a ilustração daquilo, não seja demasiadamente justo, porque você vai se separar achando que os outros são errados. Na verdade, os outros também vão achar que você está errado e está todo mundo errado no fim das contas e você vai se destruir. É, eu pensei que no bloco anterior, quando ele definiu a santidade, tinha acabado o programa, porque define isso, né? Conduta, postura, caráter, princípio. Essa questão que se fala sobre demasiadamente santo e isso assusta um pouco que toda igreja tem um traço da sua religião. Isso não é nenhuma grande novidade. Quando Paulo escreve as igrejas de Gálatas, lá já estavam inserindo, estavam tentando inserir no judaísmo, né? Alguns traços de religiosidade antiga, que era circuncisão e tudo mais. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele também já fala, olha, não seja tão carnal, povo. Esse negócio de falar em língua não é um momento, né? Parafraseando a ideia dele. Então, traços de religiosidade vêm aí. Vem com a igreja católica, porque o Papa é o santo dos santos. Ele é Deus aqui nessa terra e não peca. E aí viemos de uma reforma, né? E a igreja precisava ser reformada, mas ainda se perpetua isso, né? Cada doutrina, cada religião tem a sua. Tem muitos pastores que têm uma roupa e mudam o tom de voz, parece que mexem no eletrônico lá. Eu admiro isso e vejo Deus agindo cada um da sua forma, multiforme, na sua graça. Alguns outros têm a roupa, alguns dividem homens e mulheres a respeito, mas não entendo isso biblicamente, com coerência. Cada um leva um resquiço da sua religiosidade que eu posso julgar como ser um pecado nosso, da nossa natureza carnal. Nós não temos 100% de santidade, nós não vamos ter, só vamos ter na glória. Então, por aí, a gente vai vendo a igreja, cada um com seus traços, com seu perfil, com seus dogmas, né? Se define assim. Acho que o importante é admitir essa coisa de somos pecadores de fato, porque quando a gente tenta ser muito santo por um lado, de ser cada vez mais assético, fazer menos as coisas que a gente acha que é pecado e tal, a gente vai cair nesse extremo e a gente também pode cair no outro, no excesso de humildade, eu sou um cara muito tal, e uma vez eu falei sobre isso na internet, eu coloquei algo parecido com uma coisa assim, acho que um grande pecado é tentar querer ser conhecido como quem não queria ser conhecido, né? Você está no final da casa da mesa? É, o cara quer ser conhecido como quem não queria ser conhecido, então, a humildade também pode ser um grande pecado, né? Assim como o Rafa falou, e falou muito bem de 1 Coríntios, quando disse dos dons, que o dom espiritual, Paulo falou, olha, estava sendo usado de forma carnal, então eu posso pegar uma coisa que é um dom, que a natureza dele é espiritual e utilizá-lo de forma carnal, né? Eu posso pegar isso e carnalizar aquilo que é santo, que veio de Deus, né? Então, aquilo que é dom, então, dom não significa que eu sou santo, dom é presente, por exemplo, e eu ia tocar nisso, a gente já entrou um pouco nisso, qual o perigo de entender que os dons espirituais são 100% sinais de santificação, de santidade? Você acha que aquela galera do Pentecoste toda, todo mundo que estava ali, tinha gente ouvindo pela primeira vez a pregação, que recebeu dons ali, naquele momento, naquele instante, todo mundo ficou perfeitamente santo naquele momento, né? Você vê que Pedro, ele está aqui, ele pega 3 mil, se converte, e depois Paulo já repreende ele porque ele está dissimulando, se fingindo de judeu na frente dos judeus, dos judaizantes, né? Então, assim, o Pedro, é o Pedro, o cara que foi lá e orou em Pentecoste, 3 mil se converteiram, o cara está aqui dissimulando agora? Que negócio é esse? Então, dom não tem nada a ver com santidade, Dom é presente. Mas parece que toda igreja quer mostrar que está fazendo algo, de repente a liderança põe um estilo de roupa, separa o lado do homem e das mulheres para dizer assim, eu estou fazendo alguma coisa, mas como nós lemos aqui no início, isso tudo traz um aspecto, mas é só um aspecto externo. A verdadeira santidade é algo realmente que vem de dentro mesmo, é a pessoa realmente viver, é coisa que ninguém vai conseguir muitas das vezes detectar. tem uma historinha que até, eu acho que aqui já foi citada de um rapaz que se vestia tão simples, a roupa dele era tão simples que o pastor um dia resolveu dar um prêmio para o irmão mais humilde da igreja e aí deu uma medalha para esse irmão que se vestia simples. Ele passou a andar com a medalha no peito, com o nariz empinado, eu me orgulho de ser o irmão mais humilde. Na verdade, tudo está no coração, é por isso que a Bíblia vai dizer assim, filho meu, dai-me o teu coração. Tem muita gente que não fez efetivamente um ato. Davi, efetivamente, não saiu dali para matar o Urias. Mas no coração dele é que havia a maldade. Por isso que Deus falou assim, olha, você matou o Urias com a espada dos inimigos. Quer dizer, então, tem muita gente assim, tem muita gente hoje se mostrando santo, mas está deixando a família acabar, está deixando, sabe, depois ele é vítima ainda. Afinal de contas, a gente busca essa santificação, ser um diferencial para a sociedade, para os homens ou para Deus. Porque Deus conhece e sonda o nosso coração no mais íntimo, nos desejos mais perversos que tem na humanidade, no mal incutido em nós. E mesmo assim, ele nos ama. Se fosse por condição de ser amado, ele ia falar assim, não, não ame o próximo, entenda o próximo, não dá para entender. Todo mundo que tem o seu pecado no seu íntimo, o que a gente busca é caminhar e filhinhos, não pequeis. E acho que muito do que o Del falou no sentido de, quando você busca a humildade, através de busca um Deus, Deus me humilha, acaba com... A gente tem que... Enfim, tem aqueles caras, olha, estou aqui, o cara posta no Facebook, estou jejuando por você. Estou no monte. Estou orando no secreto, aí posta no Facebook, não está, você está orando no Facebook. Mateus 6,16 fala, quando vocês jejuarem, não faça uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. André, para mim, tem a... Quer reconhecimento? Já teve, não vai ter de mim, vai ter de... Santidade tem muito a ver com a palavra chamada bom senso. Eu costumo ensinar isso. Mas um bom senso que inclui a palavra de Deus. é um bom senso onde o discernimento da pessoa inclui aquilo que ela aprende da palavra de Deus. Então, eu sempre tento ensinar isso. Falar, olha, ser santo é ter esse bom senso onde você trabalha a tua vida, o teu cotidiano, tudo aquilo que a Bíblia ensina, tudo aquilo que você sabe que é correto, sabe, muita gente já sabe o que tem que fazer diante de um negócio, diante de uma tentação, diante de uma circunstância difícil, diante de uma doença quando chega, entendeu? As pessoas já sabem. Então, tenta pedir de Deus o bom senso, qual é o bom senso que eu preciso ter para a minha caminhada. E muitas vezes o bom senso é seja você, seja você com as tuas características, com as tuas limitações, entendeu? Com o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja local, histórica, vai fazer 77 anos no domingo que vem, e ando de moto, entendeu? Vou para a igreja de moto, viajou de moto agora, postei uma foto lá no pessoal, entendeu? De mochila, foi a Santos de moto, seis, oito horas para ir, sete horas para voltar. E eu sei, rapaz, que muita gente da igreja fica, entendeu? Exato, já ouvi isso. Preocupado com isso, sabe? Preocupado com isso. Esse tipo da moto, meu Deus, como é que pode, o pastor se demonstrou. entendeu? Mas, vamos falar, falando nisso, e assim, lendo e vocês ouvindo, eu consegui lembrar, humilde, algumas vezes que eu fui demasiadamente santo, mas de fato, deixa eu colocar algumas situações que a gente vai para um rápido intervalo, mas que de fato, é difícil para a gente ver hoje, para a gente entender. Eu vou falar uma situação aqui que para mim foi difícil eu interpretar o que eu estava vendo. E o meu primeiro, minha primeira reação foi, na minha cabeça, e até na minha fala com as pessoas, foi detonar o que eu vi, quase, porque era internet e rede social, quase, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, pior do que a língua, meu irmão, é dedo, não tem clara. Quase que eu fui fazer parte de um coro de pessoas, mais de mil, que estava detonando um vídeo que eu estava assistindo, e depois, não sei se Espírito Santo, a minha consciência falou, André, quem é você para falar isso? E a imagem foi a seguinte, eu vi um travesti dentro de uma igreja, cantando um hino, passou, deu liberdade, vestido, travestido, de travesti com saltão e tudo, eu até debati aqui, todo mundo detonou aqui uma vez, não tem nada, cantando um hino, e em algum momento, no meio do hino, eu acredito na contemporaneidade dos dons, falou em línguas estranhas, para mim aquilo não bateu, eu falei, não fecha, não dá, como é que pode um travesti estar dentro de uma igreja, como é que pode, a minha cabeça, um pastor dá a oportunidade, mas ele está cantando um hino, sua boca não pode cantar hino, boca surda, e ainda falando em línguas, como é que pode? Tem duas coisas que eu quero falar sobre isso com vocês no próximo bloco, e é porque para mim foi muito demasiado, quem sou eu, sou santa rama, por que um travesti não pode cantar um hino? Agora, pode um travesti falar em línguas? E a gente vai jogar, e eu vi que todo mundo detonou, detonou porque eu estava dentro da igreja, porque o pastor deu a oportunidade, porque eu estava cantando um hino e falou em línguas, e muita gente, essa boca suja, nem sei onde colocou essa boca aí, como é que você pode estar cantando um hino e falando em línguas? Isso não é ser demasiadamente santo, a gente entender que um pecador, travestido de pecado, literalmente, não pode louvar a Deus? Não pode falar em línguas? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já já. Último bloco do antenado na geral, a gente está falando sobre a soberba da santidade, claro que a gente está tocando nesse último bloco também, os dons do espírito, eles de alguma forma são maneiras de explicitar, ou de materializar uma santidade, isso é perigoso a gente falar, uma pessoa que profetiza, fala em línguas, eu acho que isso é um dos sinais, pode ser, pode, não é um, pode ser um sinal de santidade, agora a gente falou aqui, temos que ter muito cuidado, biblicamente a gente falou, pessoas que usam dons espirituais, de maneira carnal, às vezes até para encobrir uma carnalidade, correto? O cara está com a vida toda errada, fala em línguas porque tem um dom, ou até imita, para encobertar uma vida de carnalidade, o pessoal pode estar vendo, esse cara é santo, está falando em línguas, e aí eu vi um vídeo, falei para vocês, de um traveco, é assim que fala no dia a dia da rua, desculpe se eu estou falando, de um travesti cantando um hino, depois falando em línguas, meu irmão, eu detonei, não cheguei a digitar, mas 90% das pessoas, 98% das pessoas que estavam digitando, tinha mais de mil mensagens, estavam detonando, isso é ser demasiadamente santo, julgar uma pessoa que está cantando um hino. Já estou feliz que vê que tem pelo menos 2% que já não detonaram, já estou vendo santidade nisso aí, é muito difícil, você começou falando sobre... Mas tu detona aqui, esse que é o problema, antes a gente fala, é, tu detona primeiro aqui, aí já foi, o teu choque André, é o choque, o teu choque é o choque de Pedro, entende? Para Pedro, era dizer que um cara que não era judeu, que era gentio, era amado por Deus, ia receber a palavra de Jesus, ia ser santo, cara, era uma coisa impensável, Deus teve que dar uma visão para o cara, mostrando animais e dizendo, e recebeu dom de línguas ainda? Que para você é impuro, aí Pedro vai e olha, não, eu nunca comi coisa impura na minha vida, não vou comer e falar, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Isso é ser demasiadamente santo, Deus purificou, rapidinho, então, se o, só para concluir o raciocínio, se o cara naquele dia, estava tendo a primeira experiência dele com Deus, eu não sei, se o cara estava entregando a sua vida, ou estava arrependido, ou era desviado, estava voltando, a gente não sabe o contexto do irmão lá, estava imitando mesmo, estava ali fazendo uma grande cena, só vamos entender a glória, a graça, eu só sei que, naquele instante, Deus pode ter o purificado, o enchido de dons, o enchido do Espírito Santo, e da graça de Deus, entende? Então, é difícil julgar uma coisa como essa. E é possível. É muito difícil. Então, imagina, o pastor poderia ser um entrave para aquele cara se converter, né? Então, é complicado demais, é muito complicado. A gente já ouviu aqui falar de pessoas que estavam na rua, um caso desse, foi o que o Neil contou uma vez, de um cara que estava passando para se matar, e aí, ele ouviu Deus falando com ele para entrar na igreja, ele não entrou, aí na segunda ele não entrou, na terceira ele entrou, e aí ele chegou na porta da igreja, ele falou, olha, a minha última esperança, minha última esperança. Quando ele subiu a escada, o irmão falou com ele, é, pô, cara, você não vai entrar vestido desse jeito aqui. Né? Ou seja, uma pessoa que estava a caminho da morte, né? A igreja que devia fazer um serviço de impedir o pecador, de seguir o caminho do pecado, né? E de abraçar aqueles que estão arrependidos. De repente, se torna, ao invés da redentora de vidas, um estorvo, um impedimento para que a pessoa encontre Jesus. Então, a gente pode se colocar nesse lugar, cara. É muito perigoso. Deixa eu dar uma palhinha rapidinha sobre o meu entendimento sobre o dom, Sobre palavra e poder. Eu acho que uma igreja saudável tem palavra e poder, né? Palavra e conhecimento da palavra, da doutrina, da revelação de Jesus, do que ele veio fazer. da sua obra redentora e poder são as manifestações. Muita gente tem palavra, mas está fria. Não conhece e não experimenta o poder. Outras, muitas delas, tem o seu poder. Foi curado, foi uma prova viva de que Deus toca e transforma a vida das pessoas. Mas não conhece nada de palavra e vai aí falar um monte de besteiras. E uma igreja saudável tem o equilíbrio delas. Agora, como é que a gente vê isso? Não é o único, não vai ser o primeiro, não vai ser o último que vai sofrer uma série de acusações. A gente vê muita gente que começa a caminhar em Cristo. Está aí, atos dos apóstolos. Muitos dos apóstolos, atos não, antes dos evangelhos, Pedro, João, Marcos, Mateus, eles tinham suas perguntas farisaicas, muitos questionamentos. Só depois de atos que o Espírito Santo veio sobre a igreja, que tudo se mudou, tudo foi falado, tudo foi transformado. A gente vê que muita gente vai no culto e fala assim, poxa, fulano deveria estar aqui para escutar aquela palavra. Não, sei que tinha que estar ali. A palavra é para você. Quem nunca viu isso? Não, rapaz, aquela palavra falou daquilo, daquele, daquela. Não, falou para você. pecador, assim como aquela outra pessoa também. Agora, quando a gente começa a ser transformado pela palavra, pelo poder do evangelho, aí sim a pessoa começa a fazer inferência naquilo que deve melhorar, daquilo que deve fugir, fugir da aparência do mal e buscar a santificação sem a qual ninguém verá. E a gente, ele acha que a palavra de Deus não é para ele então mais. E falando, pastor André, isso não toca no meu erro. E falando até do meu erro. Não é? Eu trabalhando lá em Belo Horizonte, eu acabei visitando a igreja do Antônio Cirilo, e não, eu nem sabia que era a igreja que ele pastoreava. Contagem, então eu estava a trabalho lá, acabei ficando no hotel em Contagem, aí fui nessa igreja. Eu entrei e não sabia que era, nem conhecia ele. Então eu vi muita gente ali, sabe, numa adoração, mas assim, o estereótipo da maioria das pessoas era muito diferente, tem muitos anos isso, tem uns 12 anos, 13 anos atrás. Você sabe que eu fiquei chocado, eu, na época, eu vi gente com tanto estereótipo, usar largadores, e forma de cabelo, e tatuagem, tanta coisa, que eu fiquei assim, eu não adorava, eu achava que eu era, eu ficava olhando, eu era de outra forma. E isso é todo mundo, não tem jeito, a gente vai dizer, não, se tiver um vídeo que eu ouvi, tu vai fazer a mesma coisa. E a forma também, as pessoas estavam tão envolvidas que até a maneira de, era como se estivesse abraçando Jesus, dançando com Jesus, como se estivesse, sabe, num íntimo namoro com Jesus, com uma noiva. Como pode. Só depois, só depois, eu pude ser tratado por Deus para compreender que Deus não tem que se limitar ao meu jeito. E assim, na verdade, o único que estava ali, que não estava sentindo aquela presença, que estava... Então a gente não pode, um caso, Deus pode chegar e perdoar uma pessoa na hora, imediatamente, dar um dom. Isso não sou eu. Esse caso específico aí, a gente não sabe, até concordo com o pastor, a gente não sabe, pode ter sido uma cena. O que eu acho errado é falar assim, não, eu sou homossexual, eu estou bêbado, eu estou... E eu não preciso de purificação. É assim, está vendo como Deus usa? Se usar dessa forma, está errado. Agora, que Deus pode perdoar até um bêbado, ou o que for. Até eu. Até eu mesmo. na hora, se ele quiser dar os nove, sei lá, todos os dons, que são mais de nove, se ele quiser dar, é Deus que vai dar e a gente não tem como impedir isso. André, eu acho que a grande questão, rapaz, é a nossa soberba. Entendeu? Eu acho que o primeiro desafio que chega na vida da gente é cuidar da gente mesmo. Entendeu? E ver a nossa própria postura diante disso tudo. Sabe? Porque antes de olhar para o outro, antes de olhar e imaginar e dizer que está certo, que está errado, a gente não consegue. Porque, na verdade, a gente não consegue nem cuidar da gente mesmo. O bom senso, que eu tanto prezo, às vezes eu não consigo. Entendeu? Às vezes o meu bom senso não tem nada a ver com o bom senso de Deus. Não há uma fusão. Então, eu acho que, se a gente pode levar uma lição daqui, eu acho que é pensar assim, cara, como é que eu estou tratando dessas questões, da minha própria santidade? ou até que ponto e que nível está a minha soberba diante dos outros, diante... Porque essa é a história. O fato de eu andar de camisa colapolo não vai me fazer mais santo do que o cara que anda de paletó, porque isso não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra. E eu vou além. Às vezes, até diferenciando, que tem pessoas de todas as igrejas, até não creio se assistindo, mas até dentro das igrejas, se eu acho que eu falo em línguas e aquela igreja não fala, eu sou mais santo, tem nada a ver também. Tem nada a ver. E outra coisa que na caminhada... Doutrina, a gente entende que a minha doutrina é mais forte, ela traz a santidade, eu uso o costume e não é isso que a gente está falando, santidade... Rafa? Quando a Bíblia fala, eu achei sensacional aquilo, eu tenho que me tratar. Quando a Bíblia fala de demasiadamente santo, ela chama de, compara com autodestruição, não está falando dos outros, está falando de nós mesmos, então tem a ver com como nós... Enfim, e é aquele que eu falo, é uma caminhada que a gente nunca vai chegar no ponto final, esse que é o problema, o santo acho que chegou no ponto final, atingi, terminei, aí quando chegou nisso, já pecou só porque... O Rafa falou uma coisa anteriormente, porque ele disse que atingiu e terminou. Rafa falou uma coisa anteriormente, que só discordar contigo, uma coisinha só, é que ele falou da palavra e do poder, mas a palavra descreve-se da seguinte forma, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos, é o poder, o poder de Deus. Então, o poder de Deus é a palavra da cruz, porque ela significa a total falência do ser humano que careceu absolutamente da misericórdia de Deus em levar o seu filho para a cruz. Isso é o poder de Deus, é tornar a gente cada dia mais conscientes de que somos nada e totalmente dependentes, fracos, miseráveis e precisamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus. É questão de terminologia. É, terminologia. Não é justo. Mas eu entendi o que você quis dizer. Tem que usar a palavra. Eu separo da seguinte forma, palavra e como diz a escritura, ela é o poder de Deus para salvar e sinais. Palavra praticada é poder. A ideia que eu estava só lê e não pratica, então, meu irmão, fica como letra mesmo. A ideia que eu estava passando é que muitas igrejas usam a palavra de Deus sem o seu devido poder. Ou seja, usa ela até de forma agilosa com o seu farisaísmo. O poder do Espírito Santo. Exato, porque a palavra da cruz, a mensagem dela é o poder. É forte. Não, a gente está terminando já ontem na zona geral e o senhor quer terminar falando alguma coisa. É só anunciar aqui que segunda-feira, agora, próxima segunda, Livres para Adorar, dia 2, show vai estar em Itaguaí, está na Arena Itaguaí, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial, Instituto EBD está organizando, uma benção. Juliano, sonha a galera toda do Livres, não é? Não é o que o Juliano sonha? Exatamente. Gente boa, vai lá, são bons. Maravilha, hein? E vai conviver com seus irmãos, sem ficar julgando um ou outro. Dá para a gente fazer o segundo programa. Eu tinha mais umas três ou quatro vertentes para a gente ir, mas eu faço o segundo programa um pouco sobre isso, foi sensacional. Eu aprendi muito, fui edificado, espero que você também tenha sido aí em casa. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenal do Zangeral. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo Antenal do Zangeral. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri